Pronto, você é o robô que faz isso? Eu nunca tinha ouvido sobre... Ai, a do fotógrafo. Puta que pariu, fudeu. Caramba, eu vou ter que censurar muito essa missão, velho. Mano. O Manau Pig just entrava em meio, não tem como, né? O mínimo é um real, velho. Pode falar que o NAROK é mundo aberto ou linear, é semi-aberto, velho. O, 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 p****, cara, cara, ah, eu me desculpe, eu não tinha ouvido isso, eu não tinha ouvido isso. Eu não tinha ouvido isso, eu não tinha ouvido isso. Eu amo os negros. Você sabe, como... Eu amo gangsters, eu amo rap gangsters. Yo, como você? Mano, quem me diz a f*** se ele é gay ou não, cara? O cara não é marido, é o seu negócio. Deixem os negros. Olha, só digo que é uma hipocrisia que eu não entendo, sabe? Eu quero dizer, os celebradores, eu quero dizer, PG, certo? Ele diz que ele é um atleta, um atleta e tudo isso maravilhoso. E aí, o que... O cara é uma das pessoas mais malucas, bizarras, já passando por essa fronteira. Os caras são fraudeiros. Eu quero dizer que eles estão com GTA, hein? Porque, você sabe por quê? Porque eles todos pensam que eles são de Deus, certo? Eu quero dizer que você quer ver, Miguel Play, coraçãozinho pra vocês, seja bem-vindos pra essa galera live. F*** eles! F*** eles, eles não são mágicos. Não, não, eles não são melhores que eu. F***. Oh, meu Deus, é a Miranda. Miranda, eu te amo, Miranda, vamos! Essa missão é no início. Ô, Daniel, essa missão não é obrigatória, tá ligado? Ela é secundária, mano. Então, pode ser no começo, pode ser no final. Mas esse jogo GTA 5. E agora... Pera aí, deixa eu testar um bagulho aqui rapidão, rapaziada. Ah, tá. Só pra saber se eu apertar o botão, eu já consigo te mudar a tela, tá ligado? Vamos lá, velho, vamos lá. Vamos lá, vai. Ai, papai, viu? Que caralho, tá ali já? Aqui ainda vai tá safe, né? Ah, não! A primeira missão dele é safe. Aqui é f***, mas é a segunda, mano. Vamos ver, né? Nunca sabe, né? Porque aqui tá safe, aqui ele só vai ficar tirando assim, tá ligado? Vai ter que ficar do lado aqui pra ele tirar foto. Mano, como que essa limusina tá mais rápida que a gente? A gente tá de moto aqui. Olha aí, essa limusina mais rápida que uma moto, irmão. Mano, eles não me chamam de silica por nada, mano. Esse é o objetivo jornalístico. Ela é uma godinha. Ela é uma f***. Olha aí, essa limusina mais rápida que uma moto, irmão. Mano, eles não a chamam de silica por nada. Ela parece que ela parece que ela tem um túnel de sangue. Como é que eu já agradeço que ela escreveu, gente? Mano, não é perigoso que toda a cidade está em terapia. Vamos, vamos, vamos! Você arruinou o Mark Lassenberg durante a noite! Nós já fizemos isso? Não, ela ainda parece muito boa. Eu quero a primeira missão. Olha essa limusina ali! Que isso, velho! Do nada! Colocou nitro! Que, gente! F*** você, Beverly! Essa é minha! Não, não, não! É aquele Bottomfeeder Madison! Você vê que não vai matar ele? Ele está pegando os shots de dinheiro! Onde está a sua indignidade, cara? Espere, Miranda! Nós não podemos deixar ele pegar minha exclusiva! Estar perto dele! Estar perto dele! Estar perto dele! Eu pensei em atirar, mas eu vou... Eu vou tentar dirigir próximo a ele, mano. Vou tentar ver só o que o jogo está pedindo, tá ligado? Estar perto do... Algo! Ah, enfim! Eu downloadi as suas fotos para a f*** Bethesda Madison! Agora, crescer e se tivesse um nome de garoto! Ok, amigo. Vamos sair daqui! Estou bem tarde para outra, colegre! Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, colocou a live com mais 18? Não, mais GTA 5, não foda-se. O jogo já é auto-explicativo, tá ligado? Ah, eu acho que vai acabar. Não, tá, tá, beleza, tá, beleza. Tá suave. A primeira missão dele ainda é safe, então, mano. A próxima que vai pegar mais, tá ligado? A próxima que vai pegar mais, mano. Tá safe, tá safe. Tá suave. Missão do paparazzi suave, então. Suave, suave. Esse corte está chegando a fim, mas você pode conferir vários outros aí no canal. Sai lá em playlists, em cortes da live, que você vai conferir muitos outros por aí, beleza? E já aproveita e deixa seu like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação. Sempre que eu postar um vídeo novo, sempre que eu começar uma live, faço live aqui no canal todos os dias, às 20 horas. E se quiser me seguir nas redes sociais, acione a descrição que elas estão lá também. Sempre posso lá atualizações sobre o canal, sobre games, talvez você possa gostar de muitas coisas aí que eu postar, beleza? E se quiser entrar no servidor do Discord e no canal, o link também está na descrição, só que fica lá que você já vai estar dentro e vai poder interagir com o pessoal. O pessoal sempre trage lá, sempre trage também. É bem legal. E é isso, né, gente? Fiquem bem. Continue sendo a pessoa maravilhosa que você é. E até o próximo corte. Tchau!